Voltando a falar de equipes que estão atualmente na Champions League, a gente sabe muito bem que a primeira rodada das semifinais da Champions League foi na semana passada. Tivemos os resultados de Manchester City 1, Real Madrid 1, Milan 0, Inter de Milão 2. E hoje falaremos da Inter de Milão, que é a equipe que está à frente ao Milan. Então, a Inter faz uma temporada muito boa, atualmente está em terceiro lugar, acho que é três pontos diferentes no segundo lugar, que é a Juve. Praticamente ainda dá para roubar o segundo lugar, se quiser, mas também há uma possibilidade de conseguir uma vaga extra ao ganhar a Champions League, já que também é um dos favoritos. Bom, tendo essa vantagem agora sobre o Milão, a gente vai ver o que esperaremos da Internazionale. Bom, atualmente a Internazionale tem um time muito bom, falando de treinador, o treinador... O Zizagas é o treinador da Internazionale, e tem um time interessante no goleiro Onana, o Buzens, o Danfres, temos também o Kaliano Blue, Mick Kalian, Nico Ballera, temos Romero Lukaku, o Italo Martínez, que é bom treinador na Inter, temos também o Zeko, e por aí vai. É um time muito bom da Internazionale, e com essas peças aí, está, sim, brigando por muita coisa. Ainda está brigando por vagas, não tanto da Champions, quanto para tentar ir para o Mundial. É um time a ser batido, é um time bem montado, é um time que está enganhado muitos jogos, o time está respondendo muito bem. E é o favorito para cima do Milão. E vai jogar, acho que no mesmo estádio, o Santos. É que é uma diferença entre Sansivo e Gizep Meaza, mas é a mesma coisa dos dois. Então, um Sansivo, um Sansivo, um Gizep Meaza. E vai quebrando, está bom. Ainda, na verdade, como um time, sim, eu acho que ele funciona muito bem. Isso muito porque, tanto os gols de Zeko, do Barella e, principalmente, do Lautaro Martínez. É porque, assim, o Lautaro, na Copa, ele foi muito ruim. Foi na Inter, ele está indo muito bem. E é o cara que faz gol. Mas, mano, ainda tem essa questão de ter como reserva um Lukaku. E o Lukaku é um cara que faz gol, cara. Então, tipo, você tem uma, funcionalmente, três jogadores aí que são bons. Que é o Zeko, o Lautaro e o Lukaku. Você joga com o trio, já é um ataque muito forte. Joga com os dois, deixa um de reserva, já é muito forte. Então, assim, quem viu o jogo da Inter contra o Milan, a Inter dominou pro meu tempo. E conseguiu gols importantíssimos. O Zeko foi lá, conseguiu fazer o seu gol. E o Mkhitaryan também fez lá o segundo. Então, é um tipo que, do meio pra frente, funciona muito bem. Só que você também tem outras peças interessantes, como os laterais. Que são o Gusey e o Dumfries. O Dumfries, que é muito bom do Gusey. Ou do Nake, eu acho que ele vai ou pro Real Madrid ou pro Manchester City. Ou ele fica na Inter também. Mas, enfim. Esse é o time da Inter. É um time que está bastante forte, está bastante interessante. Muita gente se preocupava se a Inter iria cair de produção, mas não. Só você vê sempre os jogos da Inter na Shein. A Inter conseguiu eliminar o Barcelona, junto do Benfica, no mesmo grupo do estado. Então, assim, acho que o time da Inter é um time que funciona bem. Não tem toda aquela mídia que tem hoje, que é Real Madrid, Manchester City. E até o Mima que voltou, então. Mas, está competindo. Está fazendo história e as cobras estão, ó. Rumando seus adversários. Enfim. Dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E falou, canal Clúdico.